O comando é forte, filho, é que a nossa vitória vai chegar de carro forte Pega o teu malote, pega o teu malote, pega o teu malote A vitória vai chegar de carro forte, pega o teu malote Pega o teu malote, pega o teu malote Pega o teu malote, pega o teu malote Está, está, o águil para o chego Está, está, o águil para o chego Está, está, o águil para o chego O águil para o chego É capaz de tomar, é capaz de me desistar